Meu amigo, hoje é o seguinte, mano, as duas Hornets, a minha e a do Renato, estão na pista aqui no Autódromo de Londrina. Renato, vou falar uma coisa pra vocês. Não, eu vou falar uma coisa. Você pode ter ganhado de TJ, você pode ter ganhado de Hornets, você pode ganhar de Porsche, você pode ter ganhado de 8, mas de Hornets, de novo, você pode ter até ganhado, mas o que eu não vou deixar, eu não vou, eu vou participar desse racha, até porque a moto do Renato, rapaziada, tá indo embora, ele fez o sorteio da moto dele, rapaziada, é o último vídeo, ou ele vai quebrar essa moto hoje, acabar com a embreagem com tudo, ou eu vou quebrar a minha com tudo também, irmão, mano, porque eu vou sair, eu vou... Porque eu só vou ter Turbo e Tiger. A Tiger é praticamente mil, e a Turbo não tem, mano, então, viado. Hoje é o racha. A chance é hoje. Hoje é o racha. Meu amigo... Se você for a CB1000 não vai ter pra ninguém também, irmão. Eu tenho CB1000, você quer... Não, o bom sorrisinho. Pega a CB1000, pega. Ah, sai daí. Ah, sai daí, porque eu ganhei da moda do Boquinha, Remap, TechPage. Fiquei lá com... Um pouquinho, um pouquinho, um braço. E o meu CB1000 original, né? Irmão, o dia ainda foi o balneário de moto, eu fui de Honda, o Boquinha foi de CB1000. Eu fui de XJ6. Eu fui de XJ6. Isso, no meio do caminho, né, encontrou uma Titan, irmão. Eu cheguei no balneário, o Leo chegou, a Titan chegou, depois o Boquinha chegou de 1000. Cheguei na frente dele, vi a hora está aí. Ah... Vai, 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 o seu foco é a Honda. Não, pera aí, eu tenho que me delatar um pouquinho, vai que eu perco. Pergunta pros seus amigos quem você acha que vai ganhar. Quem você acha que vão ganhar no mi? Eu estou botando vocês. O que? Eu estou botando vocês. Caramba, e tudo? No meu vídeo, ele era meu. Tá comigo? Nossa, 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 nossa amiga é muito falso, mano. Nossa amiga é falso. Não vou pagar mais a pizza hoje. Eu sou do tipo de Melissa. É, eu ia pagar duas. Se eu ganhar, eu pago cinco. Não, eu vou pagar duas. Eu pago o dobro. É, eu pago o dobro. Você ganhar, se eu ganhar eu pago cinco. Eu ganho 10! Eu ganho 10! Ah então deixa ele ganhar então! Deixa ele ganhar então! É, deixa ele ganhar, ele vai pagar 10 mano! Viu, você viu meu plano? Que as falsas do caralho! Mano, sem mais enrolação, já enrolando muito! Vamos ver quem vai ganhar esse racha entre a minha horta e a horta do Renato! Eu acho que a horta que pegar, que vai ganhar! Vamos ver se essa aqui pega! Vamos ver! Pegou, pegou! Entra! Já empurra já a boquinha! Vamo o Entra de 9 horas, bora! Minha moto tá um tempinho parada rapaziada, aí não ligou! Mano, tomara que meu moto esteja boa ainda! Mano, minha moto tá um pouquinho parada, mas velho! É agora ou nunca mano! Vamos ver! Mano, eu tô um pouco nervoso! Tá nervoso? Tô! Você tá nervoso? Não! Não? Pera aí! Só um pouco! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ganhou! Ganhou no grau, miado! Falou que a mãe não lave a roupa, falou que a mãe nasceu pelada! Falou que a mãe dele nasceu pelada! Ganhou! 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 Ganhei! 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 Mano, ele pode ter empinado o que for! Ganhei! Eu ganhei! Nossa mano! Eu soltei a embreagem! A minha moto morreu mano! Eu ganhei velho! Eu ganhei! Se ele falar que eu não ganhei, eu vou bater na cara dele! Eu ganhei essa porra! Eu ganhei! Eu ganhei! Você ganhou? Eu ganhei! Eu vou botar um papo na porta! Mas você tá achando que você perdeu, caralho? Eu vou derrubar o... Eu não falei nada! Eu não falei nada! Descontrolado! Descontrolado! Eu ganhei! Eu ganhei essa porra! Os caras tudo acham que você tinha perdido! Eu ganhei, mano! Eu ganhei o meu louco, Léo! Eu ganhei, mano! Eu ganhei, velho! Eu ganhei, velho! Eu abaixei! Ele tá de controlado, Léo! Tá de cerca! Cuidado se furar no chiva dele! Eu ganhei você! Tem mais um só? Tem! Vou te arrebentar agora, Léo! Não brinca comigo não! Vai dar grau na minha frente, eu vou passar! Se for dar grau na minha frente, eu vou passar! Caralho! Eu ganhei no finalzinho, mano! Liga a moto, liga a moto! Mano, minha embreagem tá ruim! Deixa eu descer! Minha embreagem tá colando! Renato! Renato do céu! Eu vou ganhar, mano! Renato! 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 Errei a marcha depois! Minha moto tá morrendo, mano! Ela morreu no começo da saída! Agora ele perdeu! Agora foi... Uma mão só! Uma mão só! E a mão do acelerador fora, né? É, a mão do acelerador só assoprando! Só assoprando! Só assoprando! A mão do acelerador tá amarrada, gente! Não consegue morrer! Rapaz, eu vou perder a embreagem! Ah, mano! Mas, mano, foi... Foi nervoso! Minha moto tá arrancando estranho! Deixa eu tentar! Tá muito fraca! Ah, agora vai! Grudou embreagem? Não sei, mano! Minha moto tá morrendo! O que é? Eu perdi essa! Minha moto, ela tá assim... Por quê? Embreagem grudou? Não sei, ela tá... Agora eu vou... Mano, queima até acabar com a embreagem, mano! Tá, pega! É a última! É a nega, velho! É a nega, é a nega! É a nega, é a nega! É a nega, é a nega! Mano, não parça! Eu solto na moto! Tá amassando o gasolina! Não, ó, ó! Eu tô assim... Aí eu tiro a roupa! Eu tenho que comer tudo, mano! Eu vou dar tudo na moto! Eu vou acabar com a embreagem, mano! Isso! Dá tudo, velho! Vou! Não vai! Assim vai dar tudo! Mano, a minha moto, ó! Ela tá... Ela tá com belezinho! Ah, moto! Deixa... Faz essa! Só essa pra nós! É a última! Mais uma, mano! É a última! É a última! Ah, não! Não, não! Tá, vai! Já era, hein? Nem que funde! Nem que funde! Ah, mano! Eu perdi, mano! A minha moto tá com delayzinho, velho! Foi da hora! Não! Oi! Eu quero te zoar lá! Hã? Foi da hora, mano! Foi da hora! Eu quero te zoar lá! Hã? Por quê? Pizzle! Pizzle! Se o Léo perder, se o Léo ganhar, você não ia comer pizza! É! Mas os dois iam apagar! Ah, então... Não é os dois iam apagar, né? Eu quero de frango com bacon! Eu quero de calabresa! Você quer do quê, Bruno? Você quer do preto do quê? Eu quero de graça! Quero de graça! Ué! O Felipim que é de calabresa! E pediu pra vir calabresa inteira! Tchau! Você tá doido! Misericórdia! Da quinta e reduziu pra primeira! O que aconteceu? Calma! Eu ganhei! Achei que você ia dar tudo! Você não deu tudo! Ah, eu dei só metade! Vencer! Vencer! Pizza! 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 Caralho, mano! Foi da hora, velho! Ele deixou porque ele quer comer pizza! E aí, pai? Você tem meu maranhão! Você viu? Ah, mas não sei! Eu vou bater no C, viado! Eu vou bater no C, viado! Não dá pra saber, mano! Eu saia na frente, Manu, eu saia... Eu ia na frente, viado! Não boleia, não? Isso é mancada? Mano, a moto dele vai deixar o O! A minha já na frente é minha O! Morri! Zero! Eu vou levar a minha pra fazer um... Remada! Põe nitro nela também! Obrigada! Renan! Bom, rapaz! É... Bom rezinho! É bom montar, né? A última chance de ter foi essa! Ah, mano! Na moral! Eu vou falar uma coisa pra você! Depois que eu coloquei aquele escape ali na moto, ela precisava de um remap! Mano, você não funciona ela? Mano, juro por Deus! Vou falar... Juro por Deus, cara! Seis meses você não funciona! Não funciona! Um ano! Um ano! Tô andando mais com a moto! Tô andando! Não vou andando não! Eu só marco a viagem! É, mano! Eu só abandonei minha XJ porque eu tava sem pistão! Vamos marcar uma viagem de moto, hein? Mano, na moral, velho! Eu vou... Verdade! E a próxima... Quarta temporada? Você vai com ela, né? Ia com a CB1000 pra dar uma... É, eu vou com a Tiger também! É, então... É, então... Vamos dar uma volta na pista? Hã? Quando eu... Chegar na pista... Fica na frente, posso ficar? Tá, pode! Ah, então tá bem, então! Ah, isso aí que eu tô falando! Eu mal vi, Léo! Ô, Léo! Mano, mas não é! Cê viu? Eu saí certinho! Eu juro! Cê viu? Eu saí, mano? Eu saí na frente! Aí a moto... Parece que ela segurou! Tinha uma âncora! Eu queimei! Acabou! Então, vamos dar uma volta na pista! Eu juro! Cê viu? Ô, Gui! Cê tava na largada aqui! Mano! Eu saí na frente! Não! Não, não, não! O Renato saiu um pouquinho... Você saiu na frente, o Renato saiu um pouquinho atrás! Só que depois ele sumiu, cara! É! Então a minha moto... Ela morria! Ela morria! Eu não faço assim! Eu solto a embreagem! Eu não solto! Vai! Vai! Eu solto! Quando eu solto, mano, eu já tô aqui! Ou seja, o resto tudo é de embreagem, mano! Ô, Glória! Ô, meu Deus! Quem ganha essa moto aqui? Troca em... Tem que trocar a embreagem, né? É! Às vezes eu posso ter uma dózinha! E eu perco! Essa dó fez você perder! É! Pode ser que sim! Mano! Vamos dar uma voltinha na... Na pista pra esfriar as motos! Vamos dar uma rolê no autódromo aqui! Porque, velho! Na moral! Só de eu ter ganhado a primeira! Você tá feliz! Nossa! Você viu que eu ganhei a primeira, mano! Foi igual eu com o Jetta vs Camaro! Na hora que eu cheguei... Arrebentei! Ele foi empinando! Tirou um com a minha cara! Eu catei! É bem misericórdia! Que vocês me esqueceram lá no fundo! Eu vim correndo! O que? Eu vim correndo lá no fundo! Você acha que esse gordinho aqui consegue correr? Não! Então eu vou te correr! Então eu fiz um pouquinho só! Mano! Na moral! Foi da hora, velho! Agora eu vou dar uma voltinha na pista! E, velho! Infelizmente, eu perdi! É, rapaziada! Vamos dar uma voltinha na moto! Ah, mano! Perdi! Infelizmente! Acabou a bateria da moto! Porra aí o Coronado! Vai! 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 Não tá indo! Não tá indo! Não tá indo, velho! Não, não tá indo! Não, não tá indo! Não, não perdeu! Não perdeu o botão, velho! Ah, não! Ah! Não perdeu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL